Gente, com a redução do número de casos de coronavírus, o Hospital de Clínicas de Curitiba desativou as alas para tratar de pacientes com a Covid-19. Dá uma olhada. Quando as portas se fecham, a esperança de dias melhores renasce. Durante a pandemia, o Hospital de Clínicas em Curitiba teve que destinar boa parte dos leitos a pacientes com a Covid-19. Aproximadamente 93 quartos do HC foram transformados em leitos de UTI para tratar crianças e adultos que testaram positivo para a doença. Cerca de 180 viraram leitos de enfermaria, mas hoje inicia uma nova era no hospital. Nove andares do Hospital de Clínicas foram transformados em alas específicas para tratar os pacientes com o coronavírus. Mas com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos, aos poucos, esses espaços foram sendo desativados. Nesta quarta-feira, a última ala foi fechada. Atualmente, apenas três pacientes permanecem internados no HC. Acredito até ser um momento simbólico para o hospital, para os funcionários. Estamos, então, fechando alas específicas que eram para o atendimento Covid e estamos voltando à nossa missão normal do hospital. A gente não sabe aonde esse vírus se encontra, né? Por isso tem que ter o cuidado máximo. Cuidado máximo. Sempre que a gente pudesse cuidar, tem que manter. Máscara, 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 álcool em gel e distanciamento. Ontem, nós tivemos a informação que a média de mortes foi a maior desde 1º de novembro. Vai ter essa oscilação por causa de números antigos, aquele monte de coisa. 82 mil pessoas podem se vacinar aqui em Curitiba com a segunda dose. Então, essas pessoas precisam buscar a segunda dose. Quem não fez a primeira vai atrás. A partir de amanhã já está liberada a terceira dose aqui em Curitiba para adultos acima dos 18 anos de idade. Vamos fazendo esse reforço. Foi a vacina que fez com que nós diminuíssemos esse número. Então, vamos nos vacinar. Simples assim. Esquece essa história. Quem nega vacina, esse tipo de coisa, fala para você não vacinar, é melhor nem ouvir. Quando alguém fala bobagem, a gente não ouve, né? 7h53.